E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres. E galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo muito da hora, uma novidade muito bacana, que é esse game aí, Identity, que saiu há pouquíssimo tempo pra Android e pra iOS, beleza? Infelizmente ainda tá em chinês, tá bom? Não tem nossa linguagem, não tem pra nossa região ainda, mas já já eu creio que vai ser lançado, beleza? Esse game aqui lembra muito, cara, é idêntico ao Dead by Daylight, galera. É muito igual mesmo, cara, e é muito bacana. Eu só vi um vídeo até agora desse jogo e eu não gravei, e eu não joguei nada ainda aqui, então minha primeira experiência vai ser com vocês, cara. E essa música de fundo tá muito, muito, muito da hora, velho. Meu Deus, vamos lá. Vamos ver o que vai dar aí no bagulho. Uma cutscene Pena que não tá na nossa linguagem, não tem tradução, velho. Mas tá muito da hora. Depois vocês deixam nos comentários, velho, como é que ficou o volume do game, enfim, com a minha voz e tal. Isso é muito bonito, cara. Isso é muito bonito, cara. Vamos ver aqui, acho que a gente tem que colocar nosso nome. Turris de alta sim, será que vai? Beleza, foi. O gráfico tá bonito, hein, gente? Parece um game de história, né, mano? Mas não tem nada a ver com história, nem nada. Como falei pra vocês, é idêntico ao Dead by Daylight. Beleza, cara, voltamos aqui. Passei um tutorial bem grande aí. E não quis mostrar aqui no vídeo, porque... Era bem grande mesmo e não valia a pena. Eu queria mostrar o game mesmo, então... Bora lá. Eu acho que a gente joga de bandido agora. Eu acho que é isso. Vamos ver então aqui. Vamos jogar direto taço de bandidão aí. Tô preparado, pô. Boa. É bem bacana mesmo pro tutorial ali. Eu vi, cara. Tipo, tem aqui dá pra curar, que é enfermeira. Tem as mulheres. É mesmo a casa de Dead by Daylight, cara. É a mesma coisa, mano. Vamos seguir, vamos ver se a gente consegue fazer um estrago aqui. Eu já tô vendo aqui, já. Consigo pular. Demora um pouco mais, mas eu consigo pular. Tô te vendo. Tô te vendo. Nossa, cara. O MS tá me ferrando, literalmente. Cara, essa daqui eu vou levar comigo. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Ah, mentira, cara. Que eu não tô acertando o cara lá. Tá machucadinha, tá? Vai levar mais uma cacetada agora. Beleza. Esse aqui eu peguei. Mas esse aqui vai morrer. Esse aqui vai morrer. Foi a segunda pancada, né? Pega. Mais uma cadeira. Vai fugir? Vai tentar fugir? Vem cá. Vem. Vem cá. Ah, acertei, né? Isso. Fica aí quietinho, tá? Opa. Achei mais uma, achei mais uma. Por que que tu entrou ali, Tansa? Ali tu fugia. Vem cá, vem. 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 Ah, mano. Como é que não tá acertando isso do lado dela? O jogo tá me trollando, cara. Só falta mais essa daqui, ó. Tá morrendo. Só um escapou até agora. O que? Ela passou pelo meio da parede. Acertei. Beleza. Mais uma que morreu. Beleza, galera. Agora a gente vai jogar no modo... De ser fugido do inimigo, né? Então, bora lá. Espero que seja rápida aqui a seleção. Bora. Vou jogar com essa enfermeira aqui. É. Eu tenho aqueles quatro personagens, então... Ele não pediu pra me selecionar ela. Eu vou jogar com ela. Espero que a gente consiga fugir, velho. E que o pingue não me trole. Servidor chinês, né, mano? Então, não tem muito o que falar, né? Eu já vou logo lá arrumar um bagulho. Vou na pernada. Vou trocar a câmera como assim. Ah, tá. Entendi. Beleza. Aqui já tem um. Vamos fazer isso aqui. Cara, é igualzinho, cara. É muito bom. O game tá muito bom. Tem uma seringa aqui que eu acho que é de vida. Então, eu acho que essa é uma das habilidades dessa aqui, né? Tipo, uma enfermeira, tá ligado? Nossa, sozinho. Sozinho, deu. Ai, errei. Bosta. Nossa, vontade de espirrar, velho. Tem que ficar ligado na tela. Nossa, já levei uma cabeça cacetada. Zarpa, minha filha. Acho que ele vazou. Tem item que eu posso pegar lá que eu tô vendo. Mas vamos tentar terminar isso aqui primeiro, vai. Boa. A gente joga aí nos pontos enquanto a gente faz aqui as coisas certinho. Sozinho demora muito, cara. Mas é mais legal fugir do que ser o cara ali que vai perseguir. Acho que tem dois kits médicos ali. Tamo quase, tamo quase fechando aqui, vai. Opa. No ponto. Última. Boa. Beleza, ligamos um, ligamos um. Nossa, o cara tá ali, o cara tá ali. Vai pra trás. Nossa senhora. Sai! Sai, desgranado. Vai pra quê? Não, filha. Esse guri é louco, velho. Pera que eu posso usar a seringa. Vou me curar, velho. É que o ping, o ping, o ping dá uma largada no game, cara. Beleza, tô de boasas agora. Vou for normal aqui. Vamos pular aqui. Tem uma caixa aqui, acho que ninguém abriu ainda. Tô louco, cara ia abrir. É isso. Nossa, demora pra tudo, mano. Que loucura. Tá, esse aqui eu não sei. Opa, mas já? Vaza lá então, né? Esse aqui eu não sei pra que que serve. Tipo, dá pra mim trocar ali, aquela bola, por aquele esquema ali. Mas eu não sei pra que que a bola serve. Se eu posso tacar no cara e fugir. Vai, filha. Vai, filha. Aqui eu não posso ajudar. Ela tem que ir sozinha. Vou ajudar esse cara aqui, vai. Acho que a gente vai conseguir fugir, galera. Bem de boas. Beleza, abriu. Vamo vazar, vamo vazar, vamo vazar. Fui. Nunca nem vi, irmão. Linguiça. Boa. Nossa, galera. Fugimos. Muito da hora o game tá, cara. Tá muito bonito, muito bacana mesmo jogar. Pena que ainda temos só o servidor chinês, cara. Então o ping tá bem alto aí. E dá uma lagada às vezes aí. Então fica meio complicado. Não tá bem fluido o game. Mas enfim, cara. Tá muito massa, cara. Se esse game der certo e vim pro nosso região aqui, cara. Vim pra ter um servidor pra gente aqui. Galera, eu vou jogar com certeza. Fazer vídeo de live desse jogo com certeza, cara. Que o game tá muito, muito bacana. Eu posso ainda gravar outros vídeos jogando aqui esse game. Mas, cara. Mano. Tomara, tomara mesmo que venha pra nossa região. Porque tá muito bacana o game. Galera, já só peca o like que ajuda muito o canal. Fortalece muito. E me inspira ainda mais em trazer novidades pra vocês, tá bom? Se você não é inscrito aí, ativa o sininho. E se inscreve no canal pra receber notificação de vídeo novo todo dia. Não vai perder uma novidade. Porque aqui é vídeo todo dia, mano. Todo dia tem vídeo no canal. Até dois vídeos, dependendo, velho. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse game. Essa novidade que eu trouxe pra vocês. O link pra download do game vai estar aí na descrição do vídeo, beleza? É só ir lá e baixar o game e se deliciar. O game tá bem bacana mesmo. Vale muito a pena. E é isso, galera. Eu queria agradecer vocês por ter ficado até o final do vídeo, tá bom? Se inscreve aí se você não é inscrito. Sapeca o like que ajuda muito. E compartilha os vídeos com seus amigos nas redes sociais, no WhatsApp. Enfim, onde der. Que ajuda muito o canal também, beleza? Obrigadão. Até o próximo vídeo. E falou!